Fala, Game Maníacos! Cacirramos de volta com, pois é, faz tempo, Game of War Ultimate Edition. Pois é, faz tempo que eu não posto o vídeo. Olha, existem jogos que quando você tá animado, vale a pena. E eu ando com um desânimo de gravar esse jogo aqui, vocês não tem noção. Não é pelo jogo, viu? Que o jogo é fenomenal. As coisas da vida, às vezes a gente tá com problemas e a gente não consegue prestar atenção. E esse jogo que eu não lembro muito bem o que tem que fazer, então eu ficava muito perdido. É um jogo excelente, maravilhoso, né? E faz tempo que eu não posto, então eu acabo deixando de lado pra me dedicar no Resident Evil. Eu tô com outras ideias pra postar no canal também, em outros vídeos. E acaba eu deixando de lado esse jogo maravilhoso. Certinho? Mas isso não vai acontecer mais não, mano. Vai ter vídeos com frequência, mano. Pois é. Então vamos lá. O último vídeo, que faz muito tempo que eu postei, paramos aqui. Não lembro aonde tem que ir. Oh, louco. Não diga que você não lembra. Ah! Você não lembra? Ah! Ah, vá. Meu Deus! Nem sei pra onde tem que ir. Pessoal, não sei mesmo porque não tem que ir. Du perdi dão! Du perdi dãozão, mano! É, nesse vídeo aqui, com certeza, eu não vou dar dica nenhuma para vocês que pensem uma pessoa ruim. Sou eu. A única dica desse jogo aqui é... Manda bala. Eu e você. É um outro idiota de costas para mim. Como é, um telejumento, né? É outro. Amiguinho. Não, os dois amiguinhos aqui. Esses vídeos que estou gravando, estou sem internet. Eu cancelei, na verdade, minha antiga internet, né? E no mesmo dia eu pedi outra, que geralmente essa outra operadora instala rapidamente. E não foi isso que aconteceu. Eu cancelei numa... Eu fiz o pedido novo numa quarta-feira e cancelei também numa quarta-feira. Esperando que fosse instalada na sexta. Por fim, não foi instalada na sexta. Esperei até na segunda e não foi instalada na segunda. E no sábado, fizeram o favor de cancelar da outra operadora. Eu pensei, né? Falei, legal, vai dar tempo, né? De eu cancelar essa aí e vir a outra e... Acho que é aqui, né? Vim a outra e eu continuar com a internet e não foi isso que aconteceu. E eu fiquei sem internet desde sábado, galera. Vocês têm noção? No mundo atual, a gente fica sem internet, cara. Então, se vocês virem alguma mensagem aqui no Xbox de estar sem internet, estou sem mesmo. Aí sim, mano. Pois é, mano. Nos dias atuais sem internet, mano. Parece que já estou sem cueca. Estou andando peladão, mano. Tá louco, peladão. Verdade. Parece que a gente está pelado. Porque, ó... Vamos concordar numa coisa. A internet do celular, cara, tá uma bosta, cara. Tá uma bosta de qualquer operadora. Eu tenho um plano pós-pago, cara. E a internet não vai. 4G, porra, mano. Marcos, o Jack tem os dados. Não sei. Não temos ninguém. Eita! Estou nele, mano. Ainda! Qual é? Qual é? Qual é? E morreu. Qual é, mano? Já morri, mano? o louco morrer aqui e isso quer dizer que foi muito tempo que eu não jogo caramba vou deixar dessa morte para vocês ver como como eu tô no jogo hein pelo amor de Deus ai 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 o que é legalmente o que é que tem os dados e não temos muito tempo volte para lá e garanta que o APC funcione o que é que focou mano é isso ai mano o bicho chato ae sim mano pega outra bicho chato sempre assim né a gente morre de besteira depois os os inimigos que ficam fáceis eita eita vamos correr lá pediu para ir então mano eu não vi que tem tempo corre lá mano corre corre mano corre mano corre mano isso ai mano O jogo é muito bonito. Eu fico desanimado em gravá-lo, mas quando eu pego, realmente para... Desculpe falar em cima. O trem está partindo agora. A bomba de Lightmass está montada e pronta para lançar. Espera, a bomba está em um trem? Afirmativo. O comando identificou um escoador de emoção como nosso alvo primário. O trem vai entregar a bomba. Seus dados de algo farão o resto. Então, para onde agora? Vocês vão se encontrar com o trem na estação de Tingued. Entendido. Delta, desligo. Cuidado! Segure-se! Claro, vocês são azarados. Parece eu na vida. Como é bom ouvir jogo em português, cara. É muito bom. Fale o que quiser, mas se você jogar um jogo que tem a sua língua, cara... Não, você não vai, seu... Temos companhia! Ah, pode vir. Cobram o Marcos. Ele está com os dados. Isso aí. Eu curto sempre usar arma secundária que eu pego no chão. Porque a principal, quando acaba a munição dela... Nossa, é um saco achar, né? Então, vale a dica. É... Use a arma que você achar no chão, em vez de vocês pegarem e usar a arma... Aqui, ó. Principal. Aí. Eita! Eu fui burro! Foi. Cadê ele? Isso aí! Pô, meu amigo, levanta aí. Vou ver sua cabecinha... Vou ver a cabecinha... Bota a cabecinha... Bota a cabecinha! Bota a cabecinha... Bota a cabecinha! Bota a cabecinha! Bota pra valer... Nada a ver. Isso ai mano Coloca a missão aqui Vamos lá E ai, vamos logo ai Cara, pálida Porque essa arma que eu estou, que é um Buster Fire De 3 tiros A maioria dos inimigos tem Fala sério, eles estavam esperando por nós Sabem o que estamos fazendo Controle, aqui é o Delta Estamos parados em uma ponte levadiça aberta Precisamos restaurar a energia desse setor Aconselhe Entendido Delta, aguardem Vejo alguns cabos de energia Caídos próximos da sua localização Sigam a margem do rio até o parque Memorial Nassar e tentem repará-los Entendi Don, comigo Baird, Cole Vocês dois guardam o APC Tem que ter outro jeito Baird, meu esquadrão Minha decisão, fique pronto para partir Assim que a energia voltar Que seja, chefe Isso ai mano Escuta ai mano É Eu tava com Comentando com vocês Faz pouco tempo Só que agora eu não lembro o que eu estava falando Então me perdoe Que pelo amor de Deus mesmo Eu sou esquecido da vida Louco mano Esse excesso de idade mano Seu véi mano Pior que é verdade né Eu lembro que eu tava falando uma coisa interessante para vocês Agora lembrei que eu estava falando Só que eu não lembro o que eu estava falando Cara Você pareceu seu pai agora a pouco É bom, que se foda meu pai Achou que impediria a guerra Olha o que houve Bom agora, esses dados de mapeamento vão ajudar a encerrá-lo De alguma maneira Acho que ele não apreciaria a ironia É realmente Tô parecendo meu pai Meu pai tava com 87 anos E não lembrava Mas a idade né Eu sou novinho ainda O louco moço Tá velho moço Ah lembrei E eu acredito que seja isso Se não for também vai ficar é Desculpa aí Jogos né As vezes o jogo te cativa de certa maneira né Que os problemas da vida com o jogo te distraem Mas tem alguns jogos né Que não faz isso com você Em vez de você ficar animado em jogá-lo Você desanima em jogá-lo E ainda você jogar e querer gravar É complicado As vezes até pra gravar Você não tá afim de gravar Você tá afim de jogar Entende Só que esse é um sonho meu E Tô muito contente Sorri mano Mas eu acho que você falou já isso mano Mas tudo bem É Morre seus truta Tá Legal Oh Pensando que o cara aqui é É É rápido me gatilho Isso aí é O que é O que é que é que é que é que é que é Aé Ah, é, abriu lá. Nossos amigos, abriu. Nossa, esse jogo é muito bonito. A remasterização desse jogo foi perfeita. É muito bonito. Acionei. Eu fico perdido mesmo, pessoal. Joguei esse jogo há muito, muito, muito tempo. Parece que eu estou jogando um jogo novo. E, no entanto, é um jogo novo, né? É muito bonito mesmo. Pela porta. Isso aí. Pela porta. Está muito bonito. Eu não canso de falar isso. Claro, mano, você não tem o que falar, você fica repetindo as mesmas frases, mano. Olá. Ninguém aqui. Olha a cara. Vou pegar você. A 12 é muito boa. É boa mesmo, né? Só que eu não cuido ela que acaba muito rápido as balas. Escutei alguém. Ah, é você. Claro, né? Ah, não, é você. Ah, não, é você. Ah, não, é você. Marcos, uma atualização de satélite mostra o parque Nassar cheio de atividade de locustes. Há uma rota alternativa, mas você vai ter que voltar para a ponte. Sem tempo. Bert, escutou isso? Não temos um trem para não pegar? Ordenem-se com o controle e cheguem até os cabos. Vamos limpar o parque e vemos vocês lá. É pra já. Bicho feio, né? Pelo amor de Deus. Parente do Esmigo Precioso A cada piadinha sem graça que eu falo, hein? Pelo amor de Deus. Eita! Corre, corre, corre. Ah, não. Só falta ser aquele bicho chato que vem correndo atrás da gente. Pois ele é chato mesmo. Puta que parânea, mano. Vamos lá. Olha, nunca mais. Tiros na cabeceta. Ah, o cara aqui. Olha, pega o cara aqui. Tanto tem que meu amigo já caiu, né? Ai, ai, ai. Ô, Dom, cadê você? Ai, 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 ai. Quase, hein? Eu não tinha visto ele. Eu vi você. É, eu vi você. Não tem que pegar ele, né? É, Dom. Vai ser meio difícil pegar você aí, né, Dom. Sai daí, viu. Fiquei buscando. Não, Deus, por favor, não. 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 Sem comentar. Aquilo que eu falei da 12. É muito boa. Mas vou falar pra vocês, né? Ai, ai, ai. Caraca, mano. Filha da mãe. Só pra deixar o vídeo longo. Faz o seguinte, pessoal. Vou fazer um corte aqui. E a gente já volta. Já volta nada, mano. Eles vão continuar aqui. Não corta nada, não. Não corta nada, não. Isso aí, mano. Não corta nada, não. Isso aí. Vai, agora sou eu que tô na Malandrex aqui, ó. Seus cornos. Olha lá. É gostoso, né, ó. Olha como que é gostoso. Olha lá, olha, olha. Malandrex, agora. É. Cadê o cara da 12? É você? Toma. Vai. Malandrex, é? Sem vergonha Seu puto Olha, o jogo nos ajudou, hein? Curti agora, hein? Eu ia fazer um cortinho aí Que nem precisou, mano Opa Vamos subir lá de novo Já que eu tenho lá, né? Vamos subir lá, pô Né? Isso aí, ó Vamos apelar Olha que dozinho É gostoso apelar, né? Olha que delícia apelar Olha, primeira vez que o jogo Nos trola, né? Nos mata Depois Faz a gente renascer Num lugar tão bom assim Cara Sorri, mano Até que enfim, mano Não gostei mesmo, fiquei contente Foi aqui que morremos, né? Foi aqui que morremos, né? Cadê vocês? Eu não estou escutando eles atirarem Estão atirando onde? Tem gente aqui Tem gente aqui? Tem gente aqui? Pode ser aquele de doze, né? Ah, o cara Bugadão Opa Bugadão Morrela Olha o jogo, cara Nos mata depois dos recompensas, cara Que foda, fiquei contente agora Isso aí, mano Meu Deus do céu Eu não fiz isso, hein, pessoal Cala a boca agora Isso aí, mano Cala a boca Ei Ei E aí Devemos estar perto dos cabos de energia Consegue ver alguma coisa lá em cima? Acho que sim Logo à frente Atravessando o parque Perto do velho teatro Movam-se Façam o jack Começaram os reparos Nos encontramos nos cabos de energia É hora de brincar Sorri, mano É hora de brincar, mano Eita Tem esse pessoal Que tem São chatos Esses aqui, ó Eles tem flechas E as flechas Ele gruda na gente E explode, cara São chatos pra caralho Ah, é Você viu alguém vindo pra cá? Cadê? Ah, não Falei pra vocês São os caras da flecha São chatos pra caralho Ah, não Não O cara tá chato, velho. Eu tenho que ver o cara das flash em 3DT. Ah, tem que vergonha a gente. Quando o cara da flash ela morreu? Se ele acertar a flash de jeito, é uma só. Quem tá atirando a gente? Ai, 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 ai. Foge. Foge. Aquele cara tá chato Meu Deus do céu E nossos Aminates aí Vou falar pra vocês Não resolve nada Eles não ajudam em nada Sabe onde você vai agora? Olha Cuidamos disso Encontre os cabos de energia Pode crer Puto Esses caras são chatos Esses aí são chatos É isso, não olha pra mim não Não tem ninguém atirando em você Não tem ninguém atirando em você É algo da sua cabeça Cara, quase nos matou Repetitico, né? E o grandão? Alguém mata ele Caraca, mano Enquanto nossos amigos Não fazem nada Engraçado, né? Agora vamos em busca das munições Que estamos sem, né? Ó, matei tanta gente aqui Ninguém deixou munição Ah, isso eu não quero Como é que dá pra brincar? Não, a gente mata tanta gente E dá um pouco a munição Ah, só porque eu reclamei Você viu, né? O jogo falou Dá uma chance pra ele Pessoal, aqui vai gravar o jogo Vai salvar o jogo aqui Então vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado De mais um Vídeo de Gear of War Ultimate Edition Esse jogo magnífico Que foi muito bem feito Se você gostou do vídeo E os outros anteriores também Deixe seu like Seu favorito Seu joinha Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Certo, pessoal? Muito obrigado Por assistir até aqui E se não for inscrito Se inscreva, certinho? Então Fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau